O que é Jesus no casamento encarnado à Galileia? Segundo historiadores cristãos, José já havia falecido, logo Maria só tinha a Jesus a quem recorrer e Maria então procura Jesus para que Jesus fizesse alguma coisa. Jesus então decide operar um milagre naquele casamento. Olha o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 2, onde nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre oitenta e cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Quero te fazer uma pergunta. Na sua vida, em seus conflitos, a quem você procura quando o vinho acaba? A quem você procura quando a sua força se esgota? Quando você não tem mais para onde ir? Quando aparece um problema grande demais, difícil de resolver? A quem você procura? A quem você procura nos momentos mais difíceis de sua vida? O vinho havia acabado. E Jesus era a solução para aquele casamento. Assim, para cada um de nós, quando tudo falha, Jesus é a solução. Mas só que Jesus não é a solução apenas quando tudo falha. Jesus é a solução em todos os momentos de nossa vida. Jesus foi a solução para aquele casamento porque ele havia sido convidado. Da mesma forma, querido, quando nós convidamos a Jesus para que habite em nossa vida, quando pedimos a Ele que transforme o nosso coração, é lógico que passaremos por lutas, por dificuldades, mas Ele estará conosco. Ele não vai deixar que o vinho se acabe. O vinho aqui representa a alegria. Em todo o contexto da história do povo cristão, no Antigo Testamento e Novo Testamento, o vinho puro representava alegria e felicidade. Quando nós temos Jesus em nossa vida, podemos passar por lutas, dificuldades, aflições, mas a alegria não vai se acabar. Porque esta alegria, Jesus é quem coloca em nosso coração. Essa certeza de que, embora passamos por lutas e dificuldades, Deus tem algo muito melhor para nós. Portanto, tenha certeza, convide Jesus todos os dias para se fazer presente em sua vida, para que o vinho da alegria nunca se acabe em sua vida. convide Jesus a cada dia para habitar em seu coração. Feche seus olhos, ouve sua fronte e vamos orar. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque da mesma forma que Jesus foi convidado para aquele casamento, e ali pode operar um milagre, o Senhor deseja que nós convidemos a Jesus todos os dias para habitar em nosso coração, para que, quando necessário, Ele possa operar um milagre. nos ajude, Senhor, a compreender a cada dia mais o Teu amor, o Teu cuidado para connosco. Mas acima de compreender, que nós possamos aceitar e desejar a cada dia ter mais e mais Cristo em nossa vida. Toma a vida de Teus filhos em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. Abita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o Teu chamar, Te peço, ó Deus. Deus, habita em mim, habita em mim, habita em mim, pelo Teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim.